Senhor, obrigado senhor, obrigado ouvinte, obrigado a todo, era, 1570 já era, obrigado senhor. Vou fazer desligamento e chamo meu pai aqui para abaixar a chave aqui, nesse momento nós estamos tirando do ar a 1570, 5 mil watts, obrigado Jesus, obrigado Deus, e obrigado a todos que nos ajudaram. Obrigado senhor, obrigado senhor, obrigado ouvinte, obrigado a todo, era, 1570 já era, obrigado senhor.